Quando você se afogar na praia grande, não peça ajuda pra mim Pois eu sou o Aquaman, o tal do herói falido Consigo deixar você bem mais molhada do que o seu marido Pois eu sou o Aquaman, e não tem quem eu não enfrente Contanto que esse inimigo seja um peixe Eu sou o Aquaman, e eu luto só dentro do mar E ouça o que a minha amiga baleia tem pra te falar Obrigado